Aqui no município de Rolim de Moura, a tarifa dos mototaxistas, o valor que é pago para poder levar e trazer aqui a população, teve um aumento. A gente vai conversar com o Eris Daniel, que é mototaxista, que vai explicar o porquê que teve esse aumento na tarifa, para que você em casa possa entender o motivo realmente desse reajuste. É um reajuste que há muito tempo vocês não tiveram, na verdade, aqui no município de Rolim de Moura. É, já tem sete anos que esse aumento está parado, né, no valor está parado. Então a gente conversou com o pessoal da prefeitura para ter um reajuste no valor das corridas, porque tendo em vista que o petróleo subiu muito, as peças de moto subiu demais, então nós estamos trabalhando ainda com a tabela antiga, que tem sete anos que foi feita. E aí, de lá para cá, as coisas mudaram muito e a gente está trabalhando no vermelho. É, porque o preço que está, para nós trabalhar, está ficando difícil, porque tudo subiu de preço, né, e nós continuamos na mesma tabela. Aí a gente conversou com o prefeito, conversou com as pessoas responsáveis e pedimos que houvesse um reajuste no valor das passagens. Qual é o valor de hoje e qual será o valor depois do reajuste? Depois do reajuste, a passagem, por exemplo, aqui, hoje, o valor de hoje, aqui, no município de Rorimora, dentro do centro da cidade, é cinco reais, né. Quando passa para loteamento, que nem Jardim dos Lagos, Jatobá 2, Figurífico, aí sobe um real a mais, né. Então a gente vai continuar na tabela de subir um real a mais, até chegar no reajuste premeditado pela prefeitura. Fora de horário também vai ter um aumento, também? Tem um aumento, sempre é um real a mais, fora de horas, mas se dá às cinco da manhã às sete da noite, é um preço. Passou das sete da noite, aí é um realzinho a mais. Também para quem trabalha também no frigorífico, também vai ter um reajuste, porque é um pouco mais distante. Sim, todos os frigoríficos, por exemplo, lá vai ter um reajuste no frigorífico distribui, e vai ter um reajuste no Minerva também, viu. E assim será também nas linhas, fora das cidades também, né. Conforme for a distância, vai ter um reajuste. O reajuste é para os motacos em geral, dentro de Rolim de Moura, né. Tanto para associação quanto para a cooperativa, tudo trabalha junto. No valor, no entendimento, nós trabalhamos em união com o outro, né. Aqui é a mesma coisa que o valor que é aqui, será também na cooperativa também. Não é a coisa que a gente queria fazer, na real. Só que o que que acontece? A gente já está com cinco anos e quatro meses trabalhando com o mesmo valor, de cinco reais a nossa mínima. E as coisas só foram elevando, né, a inflação do país foi comendo tudo que a gente faz. E a gente, querendo ou não, teve que tomar essa atitude e entrar. Só que o que que acontece? O nosso índice, ele é corrigido pelo GPM. E o GPM, de 2016 a 2021, ele aumentou muito. Então, querendo ou não, o reajuste ficou muito alto. E a gente acabou dividindo esse reajuste em três etapas, entendeu? Então, essa é uma das questões. E a partir de quando? Já começa a valer esse reajuste em vocês? A partir do dia cinco, cinco de julho, né, cinco do sete, às seis horas da manhã. A gente passaria, a nossa mínima passaria a custar de cinco reais para seis reais. E a partir do dia 15 de novembro, agora de 2021, vai sair de seis reais para sete reais. E no dia 15 de maio de 2022, sai de sete para oito reais. Porque é o índice que a gente teve, ele ultrapassou os três reais de aumento. Só que a gente não repassou ele de uma só vez e nem repassamos ele todo. Nós pegamos uma cota de três reais, não fizemos nenhuma reparação em cima dos outros. E dividimos esses três reais em três etapas, para ficar mais flexível para nós e também para o cliente. O nosso propósito era ter aumentado essa tarifa no início de 2020. Só que como a pandemia entrou em 2019, a gente ficou de braços atados, né, não tivemos como fazer nada. E virou 2020 todinho também e a inflação de 2020, o IGPM de 2020, ultrapassou os 20%, só em um ano, para se ter uma ideia. É sinal que o nosso poder de compra, né, caiu muito e a gente ficou com essa indiferença. E a gente teve que fazer esse reparo, tomar essa decisão de fazer esse reparo, porque a gente já estava no vermelho. Entendeu? Já está no vermelho, né? Porque ainda não começamos a cobrar. A gente está trabalhando no vermelho. Então, a gente, desde já, pede a compreensão de cada, da população rolimorense, os nossos clientes, os nossos usuários de mototáxi. Isso não é porque a gente quer, é porque, querendo ou não, esse país a gente tem que continuar sempre acompanhando, né? Porque se ficar para trás, depois a gente não consegue mais trabalhar.